Olá meus amados, hoje é dia 23 de abril e juntos estamos aqui para mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria. Que alegria ter a sua presença junto comigo aqui e saber que Nossa Senhora e o Espírito Santo nos acompanham. Ela está aqui comigo e ela está aí com você e assim será durante estes nove meses. Iniciemos o dia 23 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu rosto está vermelho de lágrimas. A sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Jó 16,16 Cedinho fui ao poço buscar água. Quando eu voltava, um grupo de homens estava pedrejando uma mulher. Diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. Foi uma cena muito forte. Vi os olhos da mulher pedindo clemência, porém nenhum gesto de misericórdia tiveram para com ela. Tive vontade de correr e abraçá-la, mas eu sabia que não podia fazer isso. O sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Existirá alguém que um dia levantará a voz contra essa atrocidade. Reflexão. Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da virgem imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.